Música Ó gente, esse é o lugar que minha mamãe montou pra mim Nossa Legal mesmo Olha, vamos brincar com o Estrelão? Vocês gostam de futebol, né? É por causa que tem um jogo que eu sei brincar Com esse É, é esse aí Sim, mas com o que a gente vai jogar? Cada um pode chutar a bola três vezes Assim, essa é a bola É, esse é o jogador E como é que chuta pro gol? A gente chuta pro gol com a própria moeda Assim, ó Com essa Sempre vai ser com essa, de 25 Olha, joga com a própria moeda Assim, ó, você chuta pro gol com a própria moeda Assim mesmo Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar Você vai dar dois passos, olha A bola tá aqui Você dá um, você dá outro E quando você dá o seu terceiro Você tem que falar antes Pro gol Só aí que você chuta Se não, não valeu o gol Mesmo isso, você fizer o gol Ei, senta ali, Nara Aí a gente começa Ah, porque tem que ser ela A gente tem que tirar a minha sorte Pedra, papel, tesoura Joga em pó Ah, Dara Para de ser burra Pedra, papel, tesoura E joga em pó é a mesma coisa Ai, eu não sabia Você vai me chamar de burra por causa disso? Ah, tá bom, Dara Fala com a minha mão aqui, ó Nara Vamos começar Bora, bora, bora Começa Em pó, pá 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 É em pó Ganhei Ela ganhou Quem marca a bola é o Yara Começa o jogo no estádio da Yara, essa peixão Errou Você não falou pro gol Perdeu, perdeu O jogo está emocionante E a torcida está loucura Deu 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 Perdeu 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 Errou 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 Agora sou eu O Yara vai com a bola Vai avançando pela lateral O Yara chutou Defendeu, Nara Nara é uma boa goleira Ou é o Yara que não sabe jogar direito Perdeu 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 Errou Errou Vai dormir Vai dormir Um, dois Perdeu 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 GOL 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 O gol não valeu, tinha acabado o tempo do jogo. Tá zero a zero. É, e quem tá, né, pelo tempo? Eu, na minha cabeça. Ah, então tem relógio linda nessa cabeça? Nossa, Wiara, isso não vai, você tá roubando demais. Você nem disse que precisava de tempo. Pra mim, chega. Hum, como assim? Ninguém não tem chocadeiro. Ah, claro. Mas eu nem chocadeiro ainda. Vamos jogar outra coisa, se vocês quiserem. O que, então? Dá, Juana. O que que a gente vai jogar? Ah, vamos brincar na piscina de balinha. Ah, Wiara, piscina de balinha não. Que graça que tem ficar lá, tacando bolinha pra cima e ficar. E aí, a gente não pode brincar de boneca, então? Tá bom, pode ser. Olha, já vou logo avisando que a barba é minha. Tá, o bebedão é meu. Ah, viu? Que boneco é louco pra gente. Você fica com esse. Tá bom. Tá, é... O que foi, Adara? O que que você tá com essa cara? Isso. É o boneco que eu vou usar pra brincar. Você está com uma Barbie. É que você tá com uma boneca, gente. Eu estou com... Coisinha de nada. Olha, você quer ficar com a Barbie? Pra mim, tudo bem. Ai, sério? Você trocaria por essa boneca aí? Sim. Afinal, pode ser a médica? Não. Não vai ter médica, mas é brincadeira. Enfermeira? Não. Farmacêutica? Não. E se eu fosse... Cabeleira? Pode ser. Tá? Tem alguma tesoura por aqui? Hello? Hello? Aí você tá falando da cabeleira na leão? Sim, muito bem. Muito prazer. Ai, eu queria marcar uma hora aí, por aí, nessas horas. Ah, cabeleira com a minha filhinha de mais ou menos nove anos, sabe? Tá, você tem algum horário específico que o salão tá cheio hoje? Ah, pode ser lá mais pra seis horas, sei lá. É, eu só tenho a meio-dia. Ah, já passou a meio-dia mesmo. Tá, te espera aqui vinte minutos. Tá bom. Beijo. Tchau. Olá? Olá, você tem horário marcado? Ah, eu tenho. Eu marquei a meio-dia. Ah, tá bom. Obrigada. Você não vai ficar aqui pra acompanhar? Ai, não. Eu preciso ir num lugarzinho comprar as coisas. Algum quarto específico? Ah, eu quero só que você apare as pontas. Sim. Tchau. Ah, aparar as pontas. O que que é parar? O que que é parar? Ah, já sei o que que é parar. Agora. Só parar as pontas, né? Vamos lá. Aí. Oi. Hum, que lãs você tem aí pra comprar? Olha, temos muitas lãs importadas. Essa daqui a gente comprou nos Estados Unidos. Ai, que lãs. Essa em Marrocos. Essa a gente comprou na China, tá bem baratinha. E essa no México. No México inteira. Ai, eu gosto muito dessas lãs de México. Eu acho que eu vou comprar essa daqui. É, né? São muito fáceis. Vou pegar aqui. Ai, eu preciso ir na cadeira de casa. Eu posso te pagar depois? Claro, querida. Ai, eu preciso ir na cadeira de casa. Obrigado. Ai, Tami. Shhh. Minha filha está pronta? Sim, só faltam alguns detalhes. Tá bom, vou esperar aqui. Quanto cabelo. Moça. Sua filha está pronta. Ela não está parecendo a Xuxa. Nara, você é louca, meu. Aoiara. O que tem nela? Meu? Ela vai te matar. Você cortou o cabelo inteiro dela. Ah, Dario, também não exagera. Cabelo cresce, ó. Daqui a pouco está assim de novo. O que foi? O que vocês estão com essas caras? A Nara não sabe que cabelo de boneca não cresce. Quem fez isso? Eu. Por quê? Uai, você não gosta da Xuxa? Estragou minha boneca. Relaxa, pra que tanto drama? Cresce de novo. Cabelo de boneca não cresce, sua burra. Para, Yama. Você não é a mais inteligente do mundo. Por que você fica chamando a gente de burra? A gente não é burra. Você primeiro me chamou de burra. E agora você chama Nara. Olha, eu que não quero ficar do lado de uma menina que chama a gente de burra. Eu e minha amiga, vamos embora. Tchau. Fica aí com seus brinquedos. Com a sua inteligência. Tchau, Nara. Nara. Tchau, Nara.